Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. É, Cláudio Brito falando, estamos hoje gravando com a Cláudia Eleutério, mentora da Global que reside no Japão. Ela vai contar um pouco dessa trajetória dela, ensinando inglês para executivos e pessoas que precisam da segunda língua para transitar no mundo dos negócios. Cláudia, é um grande prazer receber aqui você com a gente. Você já esteve presente com a gente na tripla certificação, esteve presente com a gente na imersão em Lisboa, já fez parte do nosso mentoria. Você já é uma cliente da casa e eu queria que você se apresentasse. Estamos falando hoje com um público de pelo menos 20 mil mentores, pessoas que vendem o seu conhecimento através de cursos, mentorias, consultorias. Enfim, eu queria que você se apresentasse para esse público aí. Pois não, apresento. Eu sou a Cláudia Eleutério, hoje eu moro no Japão, já faz sete anos, agora em abril fez sete anos que eu vim para cá. Eu vim por amor, né? Meu marido veio, então eu vim com ele. Mas no Brasil eu tive uma trajetória como secretária executiva trilingue, trabalhei em empresas grandes como Bolsa de Valores de São Paulo e algumas consultorias jurídicas, consultoria estratégica. Então, desenvolvi uma carreira aí corporativa. Então, nunca pensei que eu ia ser professora de inglês. Nunca me passou pela cabeça. Mas eu já tinha uma jornada como professora universitária, concomitante ao secretariado, né? Eu dei aula na faculdade por mais de dez anos, dentro do secretariado. Então, assim, era comum que as alunas me procurassem. Ah, professora, o que eu faço em situação assim? O que eu faço? Então, mesmo sem saber que existia essa profissão de mentor, eu já dava algumas orientações e eu ficava super feliz quando a aluna voltava e falava assim, professora, eu fiz o que você falou e deu certo, né? Meio que pagava o salário, assim. Era muito bom. Então, eu vim para o Japão em 2016 e chegando aqui, por sorte, e eu digo por sorte porque o destino de brasileiro que vem para o Japão é a fábrica, né? É trabalhar nas fábricas, principalmente nas autopeças. E embora eu esperasse que com a minha experiência e com a minha capacidade eu tivesse a possibilidade de conseguir alguma outra coisa, eu não tinha a ilusão de que sem falar o idioma japonês eu ia conseguir algum emprego como secretária. E isso é pela simples razão, não por falta de capacidade, mas pela simples razão que no secretariado você faz a ponte entre o executivo e o mundo exterior. Como é que eu poderia fazer essa ponte se eu não falava o idioma, né? E eu vim morar no interior do Japão. Eu não moro em Tóquio, eu não moro numa cidade grande, mas é uma pequena, é uma grande cidade pequena. A Ramamatsu é grande em extensão, em número de habitantes, mas ainda é uma cidade provinciana, do interior. Então, as grandes empresas, as grandes corporações não estão aqui, embora Ramamatsu seja a sede de empresas importantes como a Suzuki, a própria Yamaha, tanto a de instrumentos quanto a de motores. Então, tem a Kawaii, que é quem toca instrumento sabe, conhece essa marca. Então, tem grandes empresas aqui, mas não é uma capital, né? Então, não tinha ilusões. E eu dei a sorte de conseguir emprego numa escola brasileira e fui ser coordenadora dessa escola. e nesta escola eu conheci uma pessoa que me indicou para uma escola de inglês. Então, fui levando os dois assim ao mesmo tempo, até que eu saí da escola e fiquei só na escola de inglês. Então, na verdade, da aula de inglês começou meio por acaso, porque eu nem achava que eu era capaz de dar aula, de ensinar idiomas para uma pessoa, mas eu, essa experiência me surpreendeu, porque eu gostei muito do que eu estava fazendo. E, em escola de inglês, você ensina basicamente criança, que é também um nicho que nunca me atraiu, né? Como profissional, eu nunca pensei, ah, vou dar aula para criança. Mas na escola de inglês foi o que apareceu e eu comecei com criança até que surgiu o primeiro adulto. E aí eu falei assim, agora eu me encontrei. Já tinha experiência de ter dado aula na faculdade e já tinha adquirido um pouco de experiência com o inglês, com as técnicas e tal. E eu falei, ah, agora eu me encontrei. Agora eu achei o meu nicho, né? Eu quero dar aula de inglês para adulto. E na escola eu tive um bom desenvolvimento. Cheguei à coordenadora dessa escola de inglês. Viajava muito pelo Japão inteiro, porque a escola tinha convênios com outras escolas, mas sempre atendendo crianças e adolescentes. Tinha um aluno ou outro, um adulto ou outro. É difícil aqui você conseguir alunos que, não que falte interesse, né? Alunos brasileiros, eu estou falando, porque essa escola atendia alunos brasileiros. Não que falte interesse, mas a pessoa está no Japão. Se ela tiver que aprender um idioma, ela vai aprender japonês. Tem um ou outro que queira aprender inglês, mas é raro. E brasileiro, infelizmente, não fala outro idioma, a menos que ele seja muito obrigado. Então, quem tem que aprender algum idioma, que vai aprender o japonês, raramente aparece alguém querendo aprender inglês. Mas eu, por conta do meu trabalho na escola brasileira, eu acabei me aproximando do consulado brasileiro aqui na minha cidade. Tem três missões diplomáticas aqui no Japão. Tem a embaixada em Tóquio, tem um consulado em Nagoya, porque o estado, que é Aitken, o estado cuja capital é Nagoya, é um estado que recebe muitos brasileiros por conta das montadoras. Então, por isso, tem um consulado na capital, em Nagoya. E aqui em Ramamatsu, apesar de não ser uma capital, foi uma região que também recebeu muitos brasileiros entre os anos, no início dos anos 2000, aqui chegou a ter 300 mil brasileiros só na região de Ramamatsu. Então, eles, há mais ou menos 10 anos, o governo brasileiro entendeu a necessidade de abrir uma terceira missão diplomática aqui na cidade de Ramamatsu. e eu acabei me aproximando desse, das pessoas do consulado, então fazia bastante eventos para eles, trabalhei, fiz muito trabalho voluntário para eles, eles têm alguns projetos como consulado itinerante, que vai até as cidades, projetos educacionais, então fui me envolvendo até que eles me indicaram para uma para uma escola de inglês, uma escola japonesa de idiomas que atende executivos de grandes empresas que vão expatriar. E foi aí que eu descobri o meu grande nicho, né, que é o que eu realmente gosto de fazer, e foi quando eu comecei a dar aula para os executivos aqui no Japão. Então, eu ensino inglês para executivos no Japão e estava indo tudo super bem, estava super feliz com essa com essa atividade e aí eu em 2020 eu sofri um acidente, eu caí, caí na escada rolante e quebrei o mocinho da coluna. Não teve nenhuma sequela, eu saí do hospital andando, vida normal, só que agora eu virei meio um termômetro, né, começa a esfriar a coluna e dá uma reclamada, então, vai esfriar, vai chover. isso aconteceu no meio da pandemia no Brasil e estava todo mundo fazendo live, todo mundo em casa e assistindo lives e tal e eu aqui em casa em fachada, sem poder fazer muita coisa, eu estava assistindo essas lives no Brasil e e numa dessas lives muita gente me conhecia da época do secretariado e comentaram, ah, a Cláudia trabalhou com a gente, mora no Japão e tal, ela dá aula de inglês e nessa apresentação que a pessoa fez, várias pessoas já me procuraram e eu saí da live com seis alunos online morando no Brasil, então, de repente, de uma hora para outra, eu tinha aqui uma atividade profissional e surgiu alunos particulares que eu nunca tinha pego, adultos, né, e secretárias e e aí foi quando eu procurei a Marcela, que eu já conhecia e falei para ela, olha, preciso de uma ajuda aqui porque parece que eu vou virar empreendedora e a Marcela me ajudou muito no início eu tinha eu tinha uma mentalidade muito CLT ainda, né, vim para o Japão ainda com essa mentalidade e isso precisou ser desenvolvido e e a Marcela me ajudou bastante e foi ela que me trouxe para a Global e foi quando eu conheci o os cursos de Mentoring da Global porque ela falava assim, Cláudio, o que você faz você não dá simplesmente aula você orienta a carreira da pessoa você ajuda as pessoas a encontrar esse caminho a desvendar porque que o inglês é importante na vida dela então as coisas andaram assim meio para e passo foram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo com essa orientação da Marcela e logo em seguida eu fiz a imersão a imersão não eu fiz a tripla online já no final de 2020 eu acho é no finalzinho de 2020 então eu fiz com a Marcela e logo em seguida já fiz na Global né e Cláudia me fala uma coisa você quando você migrou você tinha assim uma visão diferente da que você tem hoje do Japão eu falo por mim né quando eu fiz a migração para Portugal isso três anos atrás eu tinha muito aquele complexo de virar lata no Brasil estão as coisas ruins lá na Europa está tudo de bom Portugal é um sonho e com o passar do tempo que eu vi que tem as suas diferenças tem coisa boa e tem coisa ruim também você concorda com isso foi mais ou menos assim também com você ou não? Eu concordo na verdade eu não tinha nenhuma opinião formada sobre o Japão muito embora na adolescência eu tenha flertado com aspectos da cultura japonesa então eu pratiquei artes marciais durante muitos anos e por conta das artes marciais eu gostava de fazer dobradura de papel está até aqui aliás é interessante eu quero mostrar porque esse daqui esse livro aqui é um livro de origami que eu ganhei pela cor você pode imaginar quantos anos que eu tenho esse material mas ele foi um dos primeiros materiais que eu recebi em inglês e aqui eu quero te mostrar a minha letra de com 20 anos aqui ó então muito do inglês não sei se dá pra ver direito muito do inglês que eu comecei a aprender eu comecei a aprender porque eu gostava de fazer dobradura e esse era o material que eu tinha então eu não eu não tinha assim nenhuma nenhuma opinião formada sobre o Japão eu só sabia que era um país de primeiro mundo e o na época eu estava recém casada e meu marido eu brinco que ele não me enganou ele sempre disse que queria vir pro Japão se a gente se casasse ele já tinha morado aqui antes e o que eu sabia era o que ele falava que era um país onde você tinha muita segurança que não tinha que o trânsito era mais gentil que as pessoas eram enfim muito amigáveis e tal então a impressão que eu tinha é que era um lugar interessante pra viver uma experiência mas não tinha assim eu não tinha desejo de sair do Brasil por mais difícil eu trabalhando na Bolsa de Valores eu vivia algumas crises bem sérias no Brasil mas nunca pensei nunca tive desejo de sair do Brasil vou morar fora porque aqui tá ruim eu achava que com qualificação com que eu ia conseguir levar a vida sem problema nenhum e na verdade a nossa migração não foi motivada por uma questão financeira né o meu marido veio pra renovar visto porque quando você mora aqui a partir do terceiro ano você já pode solicitar visto permanente né se você ver o Japão diferente dos Estados Unidos da Europa por exemplo não existe a possibilidade de você ficar ilegal não existe essa possibilidade porque se você for pego você vai preso é gravíssimo assim é um crime gravíssimo você ficar aqui sem a sem estar legalizado é muito problema porque aí você perde o acesso à conta bancária você perde o acesso a uma porção de serviços que impedem assim a sua vida de uma forma muito profunda então diferente da Europa e dos Estados Unidos não existe essa possibilidade então meu marido tinha visto permanente como ele estava no Brasil ele precisaria voltar aqui a cada três quatro anos pra fazer a renovação a renovação é simples ele pode descer do avião passa na alfândega pega o próximo avião e vai embora não tem não tem problema nenhum ele foi embora na época da crise do subprime a crise foi em 2008 ele ainda aguentou um pouco conseguiu ficar até 2010 em 2010 ele vai pro Brasil porque a coisa aqui estava realmente muito difícil eu estive nos Estados Unidos em 2009 e eu morei lá um ano e me impressionou andar em ruas com as lojas todas as lojas da rua fechadas por conta da crise por conta do problema do subprime e diz que aqui no Japão se uma se alguém espirra nos Estados Unidos o Japão está com pneumonia então você pode imaginar que a crise aqui foi bem foi tão ou mais acentuada do que foi nos Estados Unidos então meu marido acabou indo embora para o Brasil nessas condições e quando ele volta aqui para renovar o visto pela segunda vez a economia já tinha se restabelecido inclusive ele encontrou com amigos não volta vem não sei o que tá tudo ok pode vir e tal então ele ele volta para casa com essa com essa ideia vamos para o Japão vamos vamos tentar né eu falei olha eu eu tinha uma vida muito organizada no Brasil tinha um bom emprego trabalhava na faculdade sim de verdade eu não precisaria ter imigrado né mas é aquela coisa da curiosidade eu fui picada pelo bichinho da curiosidade e eu falei ah se tiver de ir vamos logo estava com 46 anos né se tiver de ir vamos de uma vez porque né se não gostar tá em tempo de voltar e refazer tanto é que eu não desfiz do meu apartamento ainda tenho meu apartamento em São Paulo né então desmanchei vendi os móveis e tal mas o apartamento tá lá entendi e Cláudia me fala um pouco desse aspecto que você trouxe a pouco do teu atendimento né a pessoa que contrata a Cláudia como mentora de um segundo idioma o que que diferencia de uma aula comum que você tem praticamente em qualquer lugar em primeiro lugar que eu faço um diagnóstico de onde a pessoa está e aonde ela quer chegar então nesse aspecto tem uma ferramenta do mentoring que me ajuda assim grandemente na verdade duas né o a espiral dynamics porque aí eu sei onde a pessoa está em termos de desenvolvimento né pessoal profissional mas a ferramenta que faz toda a diferença pra mim é a é a meta smart quer dizer pra mim não pra pessoa porque aí eu consigo dizer pra ela o seguinte você tem condições de dentro deste tempo alcançar este resultado que você busca um discurso muito comum de quem chega pra mim é ah eu estudei gramática a vida inteira mas eu não consigo falar falar é falar se você não fala você não fala então não tem não tem fórmula mágica né mas quando eu mostro pra pessoa que no final de um mês por exemplo vou vou pegar um exemplo bem básico de alguém que chega pra mim zero de inglês cru não sabe nada ou sabe o que todo mundo sabe mcdonald's hot dog essas coisas então eu apresento pra ela dentro dessa estrutura da meta eu apresento pra ela um cronograma de trabalho diário que ela vai ter pra chegar ao final de 30 dias e ela saber dizer 80 palavras 20 sentenças e o simple present inteiro que bacana show de bola e a pessoa vira pra mim e fala assim eu não sou capaz eu falei você é capaz e a gente vai fazer isso junto né então eu tenho visto a vida de adulto se transformar por conta de mostrar pra ela olha se você fizer um pouquinho por dia pensa comigo 80 palavras são 20 palavras por semana você tem 5 dias na semana são 4 palavras por dia quem que não aprende 4 palavras por dia quem que não aprende uma sentença por dia 5 por semana né então uma coisa ela vê o resultado e aprende pelo que ela tá vendo ela se vendo fazer e Cláudia você trouxe um aspecto muito importante que é justamente do traçar uma meta né eu vejo muito um discurso assim ah o mentor ele não pode se basear no número dele né o mente tem uma forma de aprender e isso tudo é verdade porém a gente não pode esquecer justamente o objetivo a meta porque quando você não coloca a meta o insucesso serve meio que como uma desculpa ah eu tô no meu tempo né isso não vai levar como você falou olha em 30 dias você consegue mas se não tiver meta a pessoa leva um ano a pessoa leva um ano e desanima e desanima eu faço uns programas de 3 meses né eu falo assim olha gente eu peço que você tenha o comprometimento de pelo menos 3 meses pra que você veja o resultado daquilo que você quer atingir né então você fica comigo 3 meses dentro desses 3 meses a gente vai trabalhar certos conteúdos porque existe uma conversa preliminar que que eu tenho com as pessoas justamente pra entender onde ela tá onde ela quer chegar e o que que dá pra fazer agora eu preciso ser muito franca com ela de dizer o seguinte olha esse é um trabalho de orientação eu não quero que você fique você não pode ficar dependente de mim eu não vou ser sua tradutora particular porque o Google faz isso muito melhor do que eu e o Google tá à sua disposição eu não eu não consigo ficar à sua disposição 24 horas por dia mas você precisa aprender a aprender você precisa ficar independente né então ela precisa ter um comprometimento de de estudo porque eu eu sozinha eu posso e eu falo isso nesta reunião de alinhamento você pode pagar o melhor curso a melhor escola comprar o material fazer intercâmbio que isso que olha isso tira meu juízo a pessoa vai para um país que fala inglês passa não importa se é 15 dias ou um ano se ela andar com brasileiro se ela não se posicionar ela vai continuar vai voltar de lá sem falar inglês né então a pessoa precisa ter esse comprometimento para que ela veja o resultado né então eu digo que é 70% a pessoa eu dou 30% porque eu vou orientando vou fazendo tem uma um trabalho de pronúncia que eu faço com os alunos a respeito de padrões de fala por exemplo que a pessoa chega para mim falando inglês com padrão de fala brasileiro e aí é por isso que fala facebook hot dog né eu falo assim olha vamos corrigir aqui quando você está falando inglês o padrão é inglês quando você está falando português o padrão é português então eu ensino o padrão de um e ensino o padrão do outro para você saber e assim a pessoa quando consegue fazer ela fala Cláudia consegui falar eu nunca pensei que eu conseguisse falar eu falei isso eu gostei eu gostei bastante quando você trouxe também a questão do óculos de controle interno né quer dizer trazer responsabilidade para si e o comprometimento que não é com você com ele quer dizer se eu não trouxer responsabilidade eu não vou conseguir andar só e eu preciso também estar andando de uma forma que eu veja que a Cláudia está ali me apoiando mas ela não está com uma muleta que vai estar comigo todo o tempo né acho que são questões aí fantásticas é muito importante porque veja eu pego pessoas aqui no Japão eu pego executivos que vão expatriar ou para os Estados Unidos ou para a Europa já peguei gente que vai para o Brasil que eu ensinei português era uma equipe né e foi impressionante ele aprendeu português em seis meses eu fiquei de queixo caído mas um japonês um japonês que legal um japonês um japonês tem aquele foco né parece que eles são bem centrados né eles são muito focados e assim eles são muito dirigidos por resultado muito desde a desde a da mais tenra infância eles são muito direcionados para resultado é uma sociedade isso tem o lado B né porque tem a coisa do peer pressure então por exemplo eles abandonaram abandonaram ou não o governo liberou o uso de máscara em local fechado desde 13 de março você anda na rua você não vê ninguém sem máscara 2023 2023 não estou falando da época da pandemia estou falando de hoje 2023 né excelente tem essa coisa do peer pressure e é um povo muito levado por resultado então se você performa menos do que o teu colega menos do que o teu vizinho é uma vergonha é ruim enfim então eles tem mesmo essa característica como povo aliás quando a gente vai ler lá as dimensões culturais de Hofstad você entende bastante né essa essa característica do japonês de ser bem focado por resultados porque por outro lado se você sai do manual também eles não sabem o que fazer eles não têm esse esse jogo de cintura que a gente tem e aliás eu queria aproveitar e voltar um pouquinho numa coisa que você falou sobre o nosso a nossa síndrome de vira-lata né aqui eu percebi que o brasileiro tem características tão positivas tão impressionantes que ninguém tem e eu ouvi de japoneses dizerem assim brasileiro é tão alegre eu admiro a alegria dos brasileiros porque pra brasileiro e aí eu vou usar uma expressão minha pra traduzir o que a pessoa falou pra brasileiro não tem tempo quente né e a gente fica achando que é a última bolacha do pacote essa característica de você ter uma eu vou chamar de jeitinho mas no sentido positivo da coisa o nosso jogo de cintura a nossa flexibilidade a nossa capacidade de encontrar soluções onde teoricamente não existe soluções são características que são extremamente valorizadas aqui é bem verdade que eles são muito rigorosos então se você foi ensinado a fazer um trabalho vamos dizer uma linha uma linha na fábrica você é ensinado a fazer de uma determinada maneira eles não gostam que mude então você não pode mudar ah chegou vou fazer do jeito que eu quiser porque eu acho que é melhor não pode né mas à medida que você vai trabalha direitinho e vai ganhando a confiança deles e você tem a possibilidade de mostrar eles não sabem argumentar e se você vem com bons argumentos você consegue convencê-los de que existem outras formas de fazer as coisas e que elas podem ser melhores do que a maneira como eles estão fazendo então a gente é a gente é legal Cláudia eu amei o que você trouxe aí sobre o complexo vira-lata né porque eu cheguei até a me arrepiar na verdade do que você falou porque eu acho que a gente tem uma nação tão forte né e que poderia estar tão bem economicamente falando crescendo de forma brutal e não está né talvez por conta de outros fatores né que vem da política vem de uma série de conexões aí que a gente ainda não enxergou isso e quando você fala dessa desse aspecto cultural né eu acho que tem muito a ver com a colonização né com a forma como a gente recebeu bem todos os outros povos isso porque apesar de ter algumas tribos né indígenas lá que não aceitaram bem a colonização tiveram outras que não né que se adequaram né e daí surgiram missas de nações gigantes de português com índio com negro né e o Brasil foi se formando nisso e hoje é essa pátria que a gente conhece né e ama tanto e uma coisa que eu quero resgatar aqui é que a sua fala lembrou do meu filho a gente tem três anos e pouquinho aqui em Portugal a minha filha que chegou mais cedo ela fala duas línguas né ela é considerada bilíngua apesar de ser português ela fala o português do Brasil em casa e na escola ela fala o português de Portugal é muito interessante essa parece um disjuntor né ela tá falando aqui português de Portugal de repente vira e já tá falando brasileiro é interessante e ele se recusa a falar o português de Portugal ele já sabe muita coisa né a gente que acompanha dia a dia sabe de algumas palavras assim que ele já tá pegando mas ele se recusa por conta de dizer que não quer esquecer o Brasil né olha isso é muito bonito eu de novo o choro vem bem aqui sabe eu fico assim besta de ver né a resiliência que ele tem toda vez que a gente fala ele reafirma e acho Cláudio que a gente tem alguns aprendizados que é difícil nem todas as pessoas vão passar pelo que a gente passou né de sair do país viver no outro por um tempo maior pra entender aquele universo ali e ver o que a gente tem de bom né então a gente tem mesmo que falar sabe porque as pessoas que estão ouvindo a gente vão perceber poxa olha não é tão ruim uma das coisas que eu adoro falar por exemplo é a questão de abrir empresa né foi abrir aqui em Portugal nossa senhora eu acho que em seis meses eu tava fechando porque eu disse nossa o brasileiro é feliz e não sabe e reclama né mas é interessante e você resgatou isso aí com muita propriedade agora Cláudia eu queria resgatar um ponto de visão do mentor tá a gente passou por um momento de muito reajuste aí interno com a pandemia né de ver muitas coisas mudando eu acho que elas estão mudando novamente quando a gente fala de tecnologia chat EPT chegando inteligência artificial as pessoas que deveriam defender agora já estão olhando pensando cara não é bem assim vamos repensar antes de evoluir né fala do Elon Musk e de outros papas aí da tecnologia dizendo olha vamos frear um pouco que a coisa tá indo rápida demais eu queria saber um pouco a tua visão sabe eu costumo defender um ponto que é assim olha quando tá tudo bagunçado lá fora olha pra dentro né olha pra você que certamente tem aprendizado você já notou e o teu corpo aqui o teu espírito já tá se reorganizando pra entender como é que você enxerga todas essas mudanças né e como é que você se trabalha pra isso você tava falando e eu tava lembrando da época que eu trabalhei na bolsa de valores eu entrei lá muito jovem com 25 anos e e tinha duas coisas que as pessoas falavam que me deixavam já naquela época me deixavam incomodada que era o seguinte é faça o que for necessário pra você não sair daqui porque esse é o melhor emprego que você vai conseguir na vida e eu falava assim gente mas não é possível um negócio desse né é claro quando a gente é jovem a gente não tem muita noção de quão jovem a gente é né e você olha pra frente parece que tá muito distante hoje eu tô com 53 eu olho pra trás passou assim ó eu dormi com 25 e acordei com 53 né o que que aconteceu no meio mas quando você é jovem você não tem muito essa noção mas eu tinha tanta certeza e eu entrei na bolsa por indicação de uma pessoa é claro que eu fazia um bom trabalho mas eu tive essa ajudinha né eu não tinha feito faculdade eu não falava inglês então eu tinha ali uma série de deficiências profissionais que teria sido muito fácil pra mim embarcar nessa nessa ideia de que aquele seria o melhor que eu ia conseguir ao longo da vida de fato foi um emprego muito bom eu cresci muito eu aprendi muito mas eu tinha certeza que não era o melhor que a vida poderia me oferecer e muito rapidamente eu entendi que se eu não estudasse se eu não me preparasse eu ia viver uma vida de crise e eu ia viver à mercê da vontade dos outros à mercê das crises à mercê das situações e eu sempre procurei me interar de tudo que tava acontecendo então essa é a minha postura sempre eu 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 tô sempre ligada no que está acontecendo eu tô sempre prestando atenção e lendo e me informando e buscando então assim eu não tô dizendo que as crises não me afetam eu não estou dizendo que as mudanças não me afetam eu só estou dizendo o seguinte se você ficar parada é pior se você não olhar as mudanças como parte da vida é pior então assim eu já li bastante coisa sobre o chat GPT inclusive pra ensino de idiomas mas eu não vejo o chat GPT como um concorrente e eu tenho visto muitos colegas dizer ai a profissão acabou se for assim acabou pra todo mundo então é melhor o Elon Musk e o Bill Gates mandar parar a roda porque acabou pra todo mundo a inteligência artificial tomou conta e já vai dominar tudo então onde está a nossa resiliência onde está a nossa e sabe Cláudia eu preciso trazer um contexto aqui nós fomos nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus eu acho isso tão profundo as pessoas não tem assim muita noção do que isso significa porque não é só a imagem e semelhança física de pensar num Deus humanoide né com essas características será que ele tem nariz será que ele tem orelha comprida eu não sei mas não é disso que eu estou falando eu fui feita a imagem e semelhança de um Deus que é criativo que criou o céu e a terra que criou tudo que existe nesse mundo com essa beleza de mundo que a gente vive né e se eu fui feita a imagem e semelhança de um criador criativo então quer dizer que eu também sou criativa então quer dizer que eu também tenho uma personalidade capaz de criar coisas tão grandiosas eu não posso me furtar de desfrutar dessa identidade entende então às vezes eu vejo as pessoas falando assim ai porque eu sou Arias com com ascendente em touro porque o meu toque querido eu sou filha de Deus de um Deus criativo que tem uma personalidade maravilhosa a qual eu quero modelar então eu não não estou dizendo que eu não tenho medo das mudanças eu não estou dizendo que as mudanças mas eu olho para elas e eu penso assim é parte da vida deixa eu ver o que eu posso fazer né então a tecnologia não me assusta é claro que às vezes eu acho que eu estou ficando eu estou ficando um pouco obsoleta meu filho é da área de tecnologia ele fala assim isso aí já está isso aí está passado vem cá que eu vou te ajudar e tenho esse privilégio né de ter esse essa pessoa que entende tecnologia e que vai me atualizando então não tenho medo não acho que e acho que a gente tem mais é que que se adaptar no seu tempo do seu jeito mas você as mudanças estão aí elas fazem parte que show Cláudia eu quero para fechar que você se você tiver alguma alguma fala alguma frase né de na verdade de reflexão tá para esse esse mentor esse profissional que está ouvindo a gente e para quem gostou quem como é que encontra a Cláudia né qual é o melhor caminho para contratar e a mentoria dela de repente está em 30 dias já falando alguma coisa em inglês maravilhoso na verdade sai da primeira aula falando essa é a verdade olha que show mas eu ainda sai da primeira aula falando aí umas frasezinhas com toda certeza bom a reflexão que eu quero deixar tem assim muito a ver com a com a minha vinda para o Japão eu vim para o Japão por curiosidade mas eu vim sem queimar os navios e eu passei alguns anos lutando com essa com essas diferenças né então é como eu disse há pouco eu não eu não é que eu não tenho medo das mudanças eu acho que elas fazem parte da vida mas não é que elas não me afetem né elas me afetam e vai afetar porque parte isso é natural né então quando eu entendi que queimar os navios não significava necessariamente cortar laços mas ressignificar os laços e ressignificar as novas possibilidades eu acalmei meu coração eu falei assim olha é mais uma possibilidade eu não tô trocando uma pela outra é custo de oportunidade sem dúvida nenhuma que é mas hoje eu vejo tudo que me aconteceu no Japão nesses sete anos como crescimento como acréscimo e não como substituição né tive essa oportunidade foi maravilhoso tô aqui quero voltar pro Brasil lógico que quero acho que todo brasileiro quer eventualmente vai acontecer então como reflexão para mentores para pessoas que estão enveredando por essa área é você tá um ou dois ou três passos à frente de alguém que você vai mentorar e e você não pode ter medo do que vai acontecer você não pode ter medo da mudança ela vai acontecer você gostando ou não ela vai acontecer então se você puder ser um vetor de ajuda para essa mudança acontecer vai fundo né acho que hoje eu tenho mais condições de falar isso do que eu tinha uns anos atrás que eu ainda tava lá no processo de né tava tudo meio embolado mas é assim mesmo né então respira fundo e vai e vai que vai dar tudo certo que show muito bom Cláudia e pra me encontrar tem o meu whatsapp mas nas redes sociais eu tô no instagram arroba eu claudia eleutério tô no facebook também como claudia eleutério no linkedin claudia eleutério gomes mas no no whatsapp é mais fácil de de se comunicar comigo nas minhas redes sociais tem meu telefone então se a pessoa me achar no instagram consegue entrar em contato comigo facilmente pelo pelo whatsapp pelo instagram maravilha maravilha claudia muito obrigado pela tua participação desejo sucesso aí na jornada né e quando precisar sabe que tem um amigo aqui em portugal quando quiser vir também a terrinha aqui dar um passeio será um prazer foi um prazer falar com você e obrigada mais uma vez por essa oportunidade e aí o o o o o o o o o E aí